Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um vídeo Galera, ontem tive um problema com a Pfizer aí Ela apagou do nada, na realidade a bateria foi para as cucuias Quase, quase que eu fico na rua Vou fazer, não vou postar o vídeo aí que eu fiz lá na oficina Vai ser desusitado aí que nós não vemos todos os dias Mas quem tá nas oficinas da vida Tá ligado que isso acaba acontecendo às vezes Improvisar Você que pensa que a marra só roda com gasolina Roda com iulo também O cara vai sair aí, que vai levar moto pro dono, né velho Você é mecânico? Esse cara é mecânico, vai levar moto pro dono aí Não tem problema no tanque do carro O cara vai buscar o tanque aí O cara tá regulando embreagem aqui, dando grau E agora? Cavalo de todo Aí se passa com a cinquentinha, viu? É juro O nome disso aí é churrasqueira Quem nunca improvisou E o cara deu uma improvisada legal Pra poder sair com a moto da oficina Mercedona aí, ó Carreta Vou nem esticar, vou devagarzinho pra filmar Mercedona Olá, olá Olha lá Ele vinha, saiu A voada A mulher Pilotando Tirando onda A mercedzinha toda Toda filezinha Rob Aí, rapi Rapi E aí, homem Como é que tá esse corre Como é que tá esse corre? Como é que tá esse corre? Como é que tá esse corre? Foi? Graças a Deus Tá filé então Valeu Que lado Que lado Que lado É a décima faça Soprano, menino Cara, e aí O que é isso? Ele veio ver, velho. Ele veio ver, velho. Ô pai, bota 10 mil aí, por favor. Gasolina. Uai, que benção. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe.